Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra média, bom dia A gente tem 50 minutos Pra fazer um som dentro dessa festa Que eu sempre quis tocar Deus tá para 10 e 13 Sei que tem várias pessoas de várias regiões do Brasil Muitas palmas pra vocês Vocês são a verdadeira festa de Daytoni K&J na partida volume 3 Ação quando o líder é 10 Quando eu é 3 sem camisa de pistola no free test Pra quem confia ainda tem muito mais Eu faço autologia, não do crime sem dar paz Vou cantar, vou cantar na maioria E de paz sem justiça é a utopia A guerra me parece inevitável Pra quem vive na posição desfavorável E sufocada, mutuada aqui no morro Se a população se revoltar novamente com socorro É um armadilho que é o povo que vai se formar Deixa seu destrazo e arrogância, mutuada Para, 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 para A gente patrôs da burguesia A mesma Jacimila avança com pornografia Influencia minha sobrinha Na frente do espelho limitar A coreografia Incentivando uma brutal Eu tô feliz